A comemoração pelos 97 anos da Associação Comercial de Sorocaba teve um clima de reflexão sobre a importância da instituição para o comércio e como superar os desafios da crise e voltar ao crescimento das vendas, aproveitando a onda de otimismo e renovação com a retomada da estabilidade econômica no Brasil. É fato que a eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República e do Tucano João Dória para o governo do Estado provocaram um novo ânimo na classe empresarial, que não queria imaginar mais mandatários de esquerda administrando o país ou o Estado de São Paulo. O potencial do comércio da cidade é um componente essencial para a associação comercial traçar planos de crescimento. O setor que em 2017, segundo pesquisa da Federação do Comércio, teve o segundo melhor desempenho no Estado, movimentando 35 bilhões de reais nos 58 municípios da região sudeste, hoje pode faturar até 63 milhões de reais em períodos de estabilidade econômica, com geração de empregos e retomada da produção industrial, que tem efeito direto na composição de renda das famílias, que vão gastar o seu dinheiro no comércio. E a presença do diretor regional do Ciesp aponta a parceria com a associação comercial e uma análise positiva de que, apesar do cenário de crise dos últimos anos, a cidade pode não ter avançado como se esperava, mas mostrou resistência e flexibilidade nos negócios. Inclusive, a Carla, a nossa assessora de prensa, está liberando material para amanhã. Nós tivemos aí um saldo positivo no ano de 2018, de 1.150 postos de trabalho em Sorocaba. No Estado de São Paulo, teve perda de 38.500. No Brasil, esse saldo de 12 milhões de desempregados. Então, nós estamos na contramão, em contramão positiva, do Estado de São Paulo, uma das cidades que mais gerou emprego. Isso é o trabalho que nós fazemos aí do Ciesp, junto com o poder público. Eu participo e presido do CMDS, que é o Conselho Municipal do Desenvolvimento Comunidade Social, que junto com a Prefeitura e com a Lei de Incentivos, é um trabalho que a gente faz para atrair novos investimentos para Sorocaba. Não só atrair, como as empresas aqui existentes também ampliar os negócios aqui em Sorocaba. Em sua gestão, o presidente da associação quer implantar um modelo cooperativo para o comércio se fortalecer e a própria instituição, atraindo, por exemplo, profissionais de outras categorias. Nós já estamos fazendo isso, já há algum tempo, com outras entidades, que não só do setor empresarial, mas do setor, professores, advogados, enfim, todos aqueles que militam dentro da cidade, os trabalhadores, os sindicatos dos comerciários. Então, isso é muito importante para que a gente possa, vamos dizer, desenvolver uma mentalidade cooperativa. Todos trabalhando para o bem comum. Não é um que fica sozinho e puxa para lá, outro para lá, outro para lá. Não, todos vêm e tem uma fábula muito antiga, não é? Cada grão de milho que você joga dentro de uma cesta, logo ela estará cheia. É o nosso objetivo. E o poder público também pode contribuir para esse cenário, é o que afirma o prefeito José Crespo. Eu quero destacar o conselho que foi reunido aqui, que eu já estive visitando, debatendo. Se trata de uma elite, que não são os mais ricos, são os melhores, as pessoas mais envolvidas com as políticas públicas que uma cidade desse tamanho deve ter. Essa é a parceria que eu estou propondo, que a Associação Comercial, na atual diretoria, possa ter com a cidade do Sorocaba. Políticas públicas direcionando os políticos. Quem são os políticos? São pessoas necessárias, importantes. Mas eles duram de quatro a oito anos no máximo. O Sorocaba precisa de um planejamento que avance além desses quatro a oito anos. São as políticas de médio prazo, de longo prazo. Reserva de área, saber quais serão os melhores caminhos. Isso não são os políticos que devem fazer. Ao meu ver, são as forças vivas, as lideranças. E onde estão as lideranças? Numa cidade grande e de perfil comercial e industrial. Essas as associações. E onde estão as lideranças?